E ficar a ouvir A rádio no ar A chupar quem? Eu vou-te abraçar Primeiro de tão No coiro de pé Eu vou-te encarar no chão Dos nossos lençóis Hoje é de lã Eu vou-te abraçar Ah, não quero amanhã As saudades que eu já tinha A minha alegre casinha Tão modesta quanto eu Meu Deus, como é bom morar Do resto, primeiro andar A contar-lhe tudo As saudades que eu já tinha A minha alegre casinha Tão modesta quanto eu Meu Deus, como é bom morar Do resto, primeiro andar A contar-lhe tudo No Obrigado Vracando A rádio Obrigado.